P-P-N-O-N-O-Q-I-O-O-O-Pinóquio Eu vou matar todo mundo que tá aqui! Qual que é o nome da senhora? Meu nome é Joana Ai, cara, minha mãe se chamava Joana Tá liberada, pode ir! E você? Meu nome é Caio, mas... Pode me chamar de Joana Hum, vou comer o meu Doritos Hum, Doritos! Dá um pouquinho pra eu provar? Toma! Obrigada! Vou passar uma sombra aqui Vou passar uma sombra aqui Oxe! Essa não tem coda em nada!